Fernando Nakagawa é mesmo o pior emprego do mundo, como já dizia o Thomas Trauma, né, no seu livro, nosso colega, porque olha, nesse caso do Haddad, ele não pode dormir no ponto, nem um minuto, porque não sabe com que notícia vai acordar, né, ou com qual será o posicionamento do seu chefe, o presidente da república, sobre o andamento da sua política econômica. Porque vez em quando a gente vê o presidente Lula meter o bedelho, como aconteceu agora, o Haddad ali na fala estava muito cauteloso, você deve ter percebido, e cheio de dedos para tratar sobre esse assunto, revelando até um certo constrangimento em relação à fala do presidente da república. Bom, dito isso, Naka, como é que o mercado vê esse anúncio do presidente Lula sobre a possibilidade de se antecipar o debate sobre a reformulação da tabela do imposto de renda? Na semana passada, nos últimos dias, quando essa história surgiu de fato como notícia na imprensa, a Faria Lima, o mercado financeiro, ficou de cabelo em pé, muito menos pela questão fiscal, e muito mais preocupado com bônus que eles recebem no final do ano. Bom, boa parte da Faria Lima ali, do mercado financeiro, uma parte importante do mercado financeiro, recebe algo nesta faixa mencionada pelo presidente Lula como sendo o alvo desta intenção de cobrar mais imposto para isentar quem ganha até R$ 5 mil mensalmente como renda. Então, muito por causa disso, o tema foi muito debatido ao longo dos últimos dias na Faria Lima. A preocupação do mundo econômico é que este seja mais um tipo de iniciativa do governo que tenta apenas aumentar a arrecadação sem pensar em corte de gastos. Esta tem sido a tônica desta equipe econômica que tenta o ajuste fiscal, que tenta melhorar a situação das contas públicas, muito mais pelo aumento da arrecadação do que pelo uso da tesoura ao reduzir despesas primárias do governo. Esta é a preocupação principal, é o principal cenário quando a gente olha para as contas públicas. E este debate, mencionado na semana passada e hoje que foi tratado ali neste evento no Macro Day do Itaú, gera muita preocupação no mercado financeiro por essas duas frentes. Pelo salário de todo mundo ali, muita gente ganha no nível do milhão por ano e também no ponto de vista das contas públicas. Agora, pensando na tramitação e na política e no calendário do Ministério da Fazenda, de fato a gente tem uma discussão que só vai conseguir avançar em 2025. A gente já está em meados de outubro, tem mais um mês e pouquinho de trabalho no Congresso Nacional, até que esse texto seja de fato costurado e tenha concretude numa proposta mesmo, vai demorar um bocado. E vamos lembrar, o Congresso tem outra missão antes disso, que é regulamentar a polêmica reforma tributária. E nisso o Congresso tem conseguido avançar muito pouco. O lobby é grande e falta consenso diante da perspectiva de que a gente pode ter, muito provavelmente, o maior IVA do mundo, o maior imposto sobre consumo do planeta. Hoje, a preocupação do governo e do Congresso é mais a reforma tributária do que a reforma da renda.